Fala galera, você está no Gameplay RJ aqui, fala com vocês, é o David Jones, estamos de volta com GTA V no online pra fazer mais uma dele, do mito, carlinhos, carros code HD, o cara conseguiu enfiar a porra de mod no Playstation 4, bom, a gente não sabe se é mod ou se é glitch, o Igor que está aqui comigo hoje, acha que é glitch, porque não é possível, que é possível que tenha mod no Playstation 4, é isso mesmo, copia? É galera, exatamente, eu acho que, bom, se tivesse como hackear o Playstation 4, acredita em mim, eu saberia. É, então, assim, a gente acha que tem um monte de glitch, né, por aí, e pode ser que ele tenha arrumado um glitch de colocar, e o que acontece galera, os veículos que estão aqui, são aqueles veículos que são exclusivos pra nova geração, tanto que isso aqui só tem pra Playstation 4, sabe-se lá como que o mito conseguiu botar isso aqui, né? E sempre o lugar favorito dele, Igor, você tá chegando agora, mas ele sempre faz aqui nesse lugar, tá ligado? Ué, aqui é uma na praia, né, tô ligado. Ó, e tipo Colômbia ainda, hein, esse, porque, cadê você? Tô aqui, tô aqui, bem te vendo aqui já. Deixa eu te mostrar aqui, olha só, dá aula de GTA pra você, vem cá. Vai. Sabe que carro é esse aqui? Não. Então, esse carro aqui é o Marshall, ele foi adicionado na nova geração, e ele, quando você compra ele, você escolhe uma, é um Monster Truck neurótico, deixa eu subir aqui atrás. É, quando você compra ele, você escolhe um país, e aí vem com a bandeira do país que você escolheu. Ah, maneiro. E aí, o que acontece? Esse aqui é tipo Colômbia, porque tá vindo aleatório, porque eu já vi outras pessoas fazerem essa missão aqui, e vem, é, e vem, vem, dependendo do país que você, vem cada vez um país diferente. Esse aqui é o versão Colômbia. Eita, capotei. Esse aí é o caminhão-monstro. Capotou. Cuidado pra, é, cuidado pra bater nos ativos. Não, não vou bater não, tô deixando já. Ó, eu vou mostrar cada um dos veículos, né, diferenciados que tem aqui. Bom, esse aqui é o Dinka Blista, tá certo? Esse aqui é o Go-Go, deixa eu ver se tem nome, que é totalmente diferenciado, você vê que ele é todo... Cara, maneiro. Ó, Dinka Blista, Go-Go Monkey Esportivos. Talvez seja a turnada, eu não sei. Mas olha só, vamos dar uma olhada nele, o que que é esse carro aqui? Esse carro, esse, é baseado em um jogo, tá ligado? Que é um jogo do, dando GTA, uma paródia qualquer dessas da vida aí, que é do Space Monkey, Go-Go Space Monkey. E isso aqui pra você liberar, você tem que tirar foto, tirar foto e encontrar, não sei exatamente, as 50 pichações do, do cara que se veste de Space Monkey e fica pichando as paradas. É um carro totalmente diferenciado, todo pintado, maneiríssimo. Pô, bem maneiro mesmo, tá bem maneiro isso. Não, tem, tem, ó, vai ver o outro ali. Aqui, aqui atrás tá escrito Videojadon, Videojadon, né, tipo armagedon, de videogame. E esse carro aqui é do GTA IV, ele voltou nesse, esse estilo, tanto que tem a versão dele, é, Vanilla aqui, tá vendo? Isso aqui parece, é, que vai, vamos falar que parece o Gol, o Quadrado antigo, sabe? Parece mesmo, parece mesmo. E, aí, bom, temos aqui o Marshall. Golzinho caixinha de fósforo. Golzinho, é. Aí a gente tem aqui os veículos marinhos, depois a gente vai terminar com esse aqui na água, tá? Olha, isso aí é maneiro. Esse aqui é o Dodo, é um avião clássico também do GTA, que voltou agora nessa atualização. E a gente tem o submarino. Kraken, yeah! Deixa eu subir no Kraken. É que aqui não dá, não dá água. Maneiro, muito maneiro. Caramba, dá pra abrir? Dá, rapaz. Ó, maneiro. Aí faz um teste, vai lá pra fora e me atira. Vê se, vê se eu tomo. Ai, morri. Caralho. Eu morri porque eu explodiu, né? É, é, eu morri porque eu explodiu. Caramba, tu deu três, três tiros, o bagulho explodiu, cara. Tá meio vagabundo esse negócio aí, hein. É, tá meio pirata. Tá meio pirata isso aí. Ih, ó, tinha um surprise aqui atrás, cadê você? Vem aqui que o... Tô vendo o Zepelin, tô indo pro Zepelin. Não, 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 vem pra cá, vem pra cá onde eu tô, vem aqui pra trás. Depois vai o Zepelin. Esse aqui é o Dukes, moleque. O Dukes, o Def, ele tá aqui também. Esse carro aqui é bolado. Esse carro, a gente tá até falando outro dia aí do negócio do Mad Max, lembra? Aham. Esse carro aqui é, pelo que foi dito pra gente, pelo que a galera analisou, esse carro é a inspiração do carro do Mad Max, todo diferenciado pra sobreviver o Apocalipse. Ah, tô ligado. Esse é o carro, não é aquele carro que o Cross usa lá? É, é, só que essa aqui é a versão, é, a versão Old Death. O nome dele é Duke Old Death. Caraca, muito maneiro. Muito maneiro, cara. Todo protegido contra o Apocalipse. Caraca, muito maneiro, cara. Preto fosco, do jeito que eu gosto. É, não, usa ele aí pra tu ver. Ele tá tunado, inclusive. Ele é muito rápido, forte pra cacete esse carro. E esse carro aí, no modo história, quando você encontra ele, acontece igual no Mad Max, né? Que é uma porrada de caminhão gigante tenta te matar. Caraca, muito sinistro. Ó. Sensa, sensa. Sensa, sensa. O, caraca, o submarino virou um carvãozinho. É. Bom, o Dukes a gente vai mexer depois, ó. Tem, ó, agora os outros carros aqui. Olha, esse carro tá muito foda. O bravado, búfalo. Esse é o carro do... É o carro do Franklin. Mas é o carro do Franklin. É... Adesivado, né? Pô, isso aqui... Cara, isso aqui tá bonito demais. Puta minha... Galera, olha só. Se vocês quiserem que eu mostre como eu pego esses carros aqui. Qual é, cara? É porque a gente é inimigo, é porque a gente é inimigo. Ah, tá, entendi, tá. Não pode ficar de amiguinho, entendeu? Entendi. Se vocês quiserem que eu faça esse... Como pegar esses carros no modo história que tem como, vocês falam pra mim nos comentários. Não, esse aqui ficou bonito demais, cara. Bem maneiro. A roda verde, todo bolado, tá muito foda. Meu Deus. Esse aqui eu gostei pra cacete, esse carro do Sprank. Isso aqui é o quê? Irado. Ah, esse aqui eu... Parece o carro do Jim, hein, cara? Do Supernatural. Mas não é não, mas... É, esse é o... Tem o carro do Jim Supernatural nesse jogo. É? É, mas esse aí é aquele lá de trás, só que é a versão normal. Ah, tá. Esse é o carro do Cros, é o que o Cros tem. Isso aqui é o que carro... Ah, esse aqui é o... Como é que é o nome dele? Stallion? Esse aqui é o... The Class Stallion, também um carro novo que veio na nova atualização. Aí tem mais carro adesivado aqui, ó. Caraca, ele botou todos mesmo, cara. É, moleque. Ficou maneiro. Não tem vergonha, não. E aqui, vamos combinar, cara. Não interessa se é grid, se é hack. É maneiro demais, né, cara? Olha esse da Burger Shot, cara. Bem maneiro. É o Stallion do Burger Shot. Puta, meu caraca. Ficou muito maneiro. Que isso, cara? Ah, nego, nego. Bota um esforço mesmo no bagulho, hein, cara? Fica bem maneiro o troço. É. A qualidade da... Da textura é muito boa. Uhum. Vamos lá pro... Agora tem mais dois ainda. Ai, caralho. Capotei. Ih. Ó, tem o Redwood. O Gauntlet Redwood. Ficou muito... Porque o Redwood é o cigarro desse jogo. Que tá maneiro demais também. Bem maneiro. Que antes, só tinha bagulho adesivado. Era só a motos... Só as motos. Algumas motos tinham. E aí, agora essa atualização veio. Os carros também estão... Irão demais. Olha isso aqui, Mac. Na moral, dá pra fazer isso com o carro de verdade? Acho que não dá não, né? Vou dar. Só se ele tiver... Só se ele tiver freio na frente. Ah, aí pode... Ah, é, né? Isso aqui é tipo clássico do GTA. Ah, tá torto? Calma aí. A gente já conserta aqui. Vamos botar o meu bolso lá. Pô, já pensou fazer cena na baliza pra passar na prova de direção? Ah, é. Isso é bom, né, cara? Lá nas quebradas a gente mora. Vamos lá. Cadê? E aqui é o último, que é o... Pissuó... 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 Que é a cerveja. Ah, da cerveja. Bem maneiro. É, aqui é... Qual o carro que é esse aqui? É o Dominator, eu acho. Caraca, tá muito foda. Tá muito foda esse. É, porque esse que tu tava aqui é outro bravado, né? Outro búfalo. Não, não, não. O búfalo só tem um, que é o Daspran. Esse aqui é o quê? Esse aí é o Countlet. Ah, esse é o Notlet. Nossa, ficou muito maneiro esse Pissuó... Lembrando que isso aqui é só nova geração, galera. Sabe-se lá como o Carlos Scott fez isso. Mas, né? Não dá pra brincar com o Carlos Scott. Não tem como. Não dá, não dá. Não tem como. Não, e pior que ele chegou pra mim e mandou uma mensagem outro dia e falou assim... Pô, dá uma olhada aí no outro vídeo que... No vídeo aí que eu fiz. Ele conseguiu botar neve no GTA Online, que esse vídeo vai vir em breve. E eu achei foda. Aí ele lançou esse aqui e achou que era nada demais, tá ligado? Esse cara mesmo, esse moleque é... Ele é um brincalhão, né, cara? É um brincalhão, é um comediante. É, piadista. Piadista. Agora tem o Zé Pilinha aqui. O Zé Pilintra? Zé Pilintra? Ó, fazendo assim, o Igor, quando eu mandava você atirar, você atira, tá certo? Já é. Tem primeira pessoa? Tem primeira pessoa, rapaz. No, no, no... Olha que maneiro, cara. Eu acho que eu já fiz esse... Caraca, vai... Subir neirado. Subir primeira pessoa. Sobe rapidão, mané. É? Já andou nessas coisas? Não. Também não. Doideira. Esse aqui também é o novo da Xero. Que se você é player transferido, é só você ligar, né? Tem no seu celular. Atira ali, vê se você consegue me explodir, daí de baixo. Tô muito alto? Parece que sim. Vou descer um pouco aqui. Caraca, o trem tá passando ali? Ha. Ali era o trem. Vamos lá. Tô descendo, tô descendo mais. Atira na parte grande mesmo, pra estourar, pra fazer que nem um balão. Ah, tá, já é. Eu senti aqui o impacto. É, é. Aí, tá tomando, tá tomando. Ah, eu tô vendo as balas, tô vendo as balas. Não, não. Atira na parte grande mesmo, não é parar de me matar, não. Tentar explodir. Não, eu tô tirando a parte grande mesmo. Ah, o troço tá resistendo. Tô vendo as balas aqui, ó. Os blocos de bala ali, bom lado. Ah, não, mas já tá saindo fumaça já. Vai explodir em breve. Continua aí. É que eu já tô te tirando mesmo, cara? É, é. Não, tá certo. Já tá saindo fumaça, pô. Tá. Porque, né. Sobe, sobe. Ih, olha lá. Desistiu, não quer mais não. Acho que furou demais o bagulho. Furou demais. Ah, olha aí, tá virando. Tá. Tomou. Tá com sono, foi dormir. Ai. Ah, foi. Caraca. Caraca, até que demorou, hein. Demorou, é. Bom, vamos... Agora eu vou embora com o Dodo, tá entendendo? Eu vou brincar com o carro do Mad Max. Vai. É, não dá pra ir embora contigo, né, cara? É, não dá. A gente não é amiguinho. Bom, deixa eu pegar o Dodo. E com ele eu vou pra água, né. Porque ele anda na água, esse avião. Ele... Aqueles aviões híbridos. Ele é muito ruimzinho, eu vou te falar que... Minha nossa. Não, foi o seguinte, eu vou te sair. Sobe, sobe ali, sobe ali, ó. Calma aí, eu vou subir aqui no Dodo. E você vai... Sobe na parte de cima da asa. Fica ali em cima que eu vou decolar. Já é. Tá? Eu acho que vai dar ruim. Fiquei com essa impressão. Ó. Eu tô aqui, vou abaixar. Yow, yow, tudo pronto, vambora. Ai, caralho. Já era. Já ia cair. É. Sobe, filha da puta. Correca, não atira não, cara. Nossa, mas que avião do Ruins, hein. É do Ruins. É do Ruins. Eu vou de Mad Max. Bom, eu tô indo caminhando pra água. E vamos ver, né. Alright. Caraca, violentíssimo esse carro, moleque. É maneiro pra cacete cair. Muito maneiro. Esses carros, os potentes, são os que têm as melhores customizações, eu acho. No Los Santos. Cara, tá muito maneiro. Eu vou tentar. Ó. Pranchei aqui um bagulho aqui. Moleque, nesse jogo aqui tem um bagulho engraçado, cara. Os postes são caifás e as árvores são de pedra, né, cara? É isso aí. Os postes são de papel alumínio e as árvores são de adamante, um mané. Caralho. Caralho. Ah, vou pousar no rio. Tem um rio aqui. Será que se for na pressão ele desce, na moral? Moleque, ele boia. Ih, tá nem aí, moleque. Ele boia na moral, moleque. Se desce no rio. Mirado. Será que dá pra decolar da água? Eu não tô te vendo. Tu tá longe do meu radar. Eu tô longe pra cacete já. Moleque, dá água, moleque. Consegue decolar da água o bicho. Maneiro. Maneiro. Bom. Galera, eu vou finalizar por aqui. Esse foi o vídeo com... Nessa parada do carro de códia mítica. Que o cara... Não tem como. É muito foda. E vamos ver o que ele vai trazer mais aí. Nesse GTA aí da vida, né? Sempre ficando sempre de olho no que o Carlinhos tá aprontando por aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Galera, se vocês gostaram, esqueça de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei. Deixa um vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!